Respeitável público Aqui temos o confronto entre a imobilidade e o capital Prefiro acreditar que o amor existe, que não é só uma simples palavra Se isso te tranquiliza Anda-se pelas ruas e o que se vê? É só pobreza, fome, violência Não se tem mais no que acreditar Talvez por isso as pessoas se escondam no casamento Não se tem mais 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 no casamento